Aplausos 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 O que é isso? 2, 3, Leis 1, 2, 3 2, 2, 3 2, 2 e 6 Ah, oi, 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 oi. Não é oito, cobram, 8, 1, 1, 1 Vamos lá, oi, 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 oi. Não dám alguma coisa. Não dám alguma coisa, oi, eu, oi. Não dá muito, nunca mais nada. O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí E aí A CIDADE NO BRASIL 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 Ahahahah Ahahahah Ahah 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 E aí Ahah Ahah